Olá, meu querido, minha querida, paz do Senhor Jesus, quero ler uma porção da Palavra de Deus nesta manhã para sua meditação no dia de hoje. Primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 8 e até o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Preste atenção, a epígrafa vai dizer assim, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Que palavra maravilhosa! Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, capítulo 2 agora, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que você possa meditar nessa palavra no dia de hoje e entender esse princípio, essa palavra de autoridade, essa palavra poderosa, que se nós confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas negligências a Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que Ele é a nossa iniciação pelos nossos pecados, nossos erros. E não é somente pelo teu, pelo meu, mas é pelo de todo mundo. João 3,16 diz isso. E Deus amou o que? O mundo. De tal maneira. Não tem como explicar isso de tal maneira, porque é um amor incondicional. Que Deus, seu Filho unigênito, a Bíblia continua dizendo, para que todo aquele nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nesta manhã possamos refletir e examinar a nós mesmos, que nessa manhã nós possamos entender a poderosa palavra de Deus em nós, que ela venha habitar em nós, que ela venha morar em nós, que possamos ser a habitação do Santo Espírito. Deus abençoe. Amém, Senhor.